Então, então, arrocha aí, Doninho. Manda um salto para a cozinha, o carro está ficando bonito, sininho. Olha o WhatsApp. Estou nem aí, rapaz. Olha o Doninho lá, o jeito que fica. Ô, repas, o juiz é longe. Logo hoje no... Desce aí, rapaz. Ficou bonito. Isso da porra vai quebrar mais a porra. Rocha, meu. Você vai se machucar, ô. Você vai se machucar, para de fazer no vídeo. Cuidado, moça, você vai rasgar toda. Eu filmo até a hora que eu quiser, papai. Você pode me filmar. Eu filmo, o celular é meu, a filmagem é minha. Pega uma pedra, não joga nessa porra louca. Caralho, louca. É, agora aí não filantra mais com ela, não, hein. Pega uma pedra, não joga nessa porra louca. Tira da puta, rapaz. Obrigado. Obrigado.